Meu nome é Amália Tortato, eu sou vereadora aqui em Curitiba e candidata à reeleição. E esse vídeo é para você saber o que eu fiz pelos curitibanos nos últimos quatro anos. Alguns anos atrás, a minha loja foi à falência por uma burocracia sem sentido da prefeitura. E eu e a minha família pensamos em morar fora do Brasil em busca de uma vida melhor. Mas quando a minha avó faleceu, eu percebi que eu não quero ficar longe da minha família, eu quero ficar perto daquelas pessoas que eu amo. Eu não quero ir embora, eu quero um Brasil melhor. E eu pensei, será que com coragem dá para mudar? Deu sim. Em 2020, foi eleita vereadora de Curitiba. Criou a Lei da Liberdade do Horário do Comércio e deu mais liberdade e menos burocracia para todos. Com coragem, lutou contra o aumento do IPTU do curitibano e garantiu que o aumento fosse menor do que o previsto. Foi presidente da Comissão de Educação e aprovou a Lei de Avaliação e Formação de Diretores Esculares. E lutou e dobrou o número de vagas em creches conveniadas em Curitiba. Ela é intolerante com a corrupção. Foi corregedora da Câmara, aprovou a Lei de Transparência nas Obras Públicas, Aumentou o rigor da Ficha Limpa Municipal. E tudo isso com um sorriso no rosto e devolvendo R$ 938 mil, que agora podem ser usados na saúde, educação e segurança. E eu quero renovar o meu compromisso com você de continuar lutando contra a corrupção, continuar lutando contra a burocracia e com muita coragem e transparência, lutar todos os dias para a gente ter uma cidade melhor. No dia 6 de outubro, vote Amália Tortato 30234.